No desmoronamento do Império Romano do Ocidente, a providência suscitou São Bento, uma luz ao meio às trevas, um médico enviado por Deus para curar as chagas da humanidade da época. Venerado não apenas por católicos como também por ortodoxos e anglicanos. Fundador da Ordem de São Bento, uma das maiores ordens monásticas do mundo, escreveu o livro de regras. Um dos mais importantes e utilizados regulamentos de vida monástica ao longo da história, foi adotado por várias outras comunidades religiosas. São Bento nasceu na Itália, no ano de 480, numa região chamada Núrcia. Era o filho de uma rica família do lugar, e era o irmão gêmeo de Escolástica, que também veio a se tornar Santa, Santa Escolástica. Desde pequeno, Bento manifestou um gosto especial pela oração. Fez seus primeiros estudos na própria localidade em que morava. Mas como pertencia a uma família de muitas posses, logo foi enviado a Roma para estudar retórico e filosofia. Ele então parte para Roma com sua ama de leite, e ao chegar lá, eles permanecem por um tempo. Mas por conta das invasões das tribos ariana, o mundo civilizado parecia declinar rapidamente para a barbárie. A igreja estava dividida pelos cismas, cidades e países desolados pela guerra. Vergonhosos pecados campeavam os cristãos. Decepcionado com a decadência moral da cidade, Bento abandona a capital, e vai com sua ama de leite viver numa cidadezinha chamada Infide, onde auxiliado por pessoas honradas, instalou-se perto da igreja de São Pedro. Foi nesse pequeno lugar que ele operou seu primeiro milagre. Tendo sua ama pegado e emprestado um jarro de barro de uma vizinha, colocou de mau jeito sobre a mesa. Este caiu e quebrou-se em várias partes. Bento vendo a mulher chorar amargamente porque não podia devolver o jarro quebrado. Ele juntou os cacos e rezou sobre eles com os olhos cheios de lágrimas. No mesmo instante o jarro se reconstituiu, como se nunca tivesse sido quebrado. Depois disso, a fama do milagre logo se espalhou, e era exatamente o que Bento não queria. Por isso, resolveu retirar-se para um lugar inteiramente isolado, onde pudesse estar a sós com Deus. Desta vez, sem levar consigo nem sua ama, Bento partiu para uma região chamada Subiaco, que fica a umas quatro milhas de Roma. Lá ele encontrou um eremita chamado Romano, que deu-lhe um hábito de eremita, e indicou-lhe uma gruta tão inacessível, que dificilmente alguém poderia encontrá-lo. Bento instalou-se na gruta, e Romano o ajudava na alimentação, descendo uma cestinha de alimentos até ele, pois o acesso ao local era muito difícil. Durante três anos Bento viveu em orações e estudos nesse recolhimento, sem receber visitas. Porém, um dia um sacerdote da região fazia seu jantar para o domingo de Páscoa, quando ouviu uma voz dizendo, estás fazendo seu jantar enquanto meu servo Bento morre de fome no deserto. O sacerdote com muito esforço mais que depressa, partiu para o deserto e encontrou a gruta em que Bento estava, e após uma oração serviu-lhe a comida e disse que era domingo de Páscoa. Dias depois alguns pastores de ovelhas descobriram o santo. No início pensaram tratar-se de algum animal, mas depois viram que era um homem. Bento lhes falou da religião, e aos poucos a fama do homem santo que vivia numa gruta se espalhou pela região. Não demorou, o barba azul, o tinhoso, começou a tentar Bento. Sob a forma de um melro começou a cantar, volteando em torno de sua cabeça. Mas Bento fez o sinal da cruz sobre o importuno, e ele desapareceu. No mesmo instante, o santo sentiu tão terrível tentação de luxúria, que para apagar seu ardor, jogou-se numa sarça de espinhos, sobre a qual esfregou seu corpo até o sangue jorrar. A dor física afastou a tentação diabólica, e esse ato fez com que ele ficasse livre de toda tentação de luxúria para o resto da vida. E como sua fama de santidade havia crescido muito, Bento foi convidado a ser o abade superior, o líder, de um convento em Vicovaro. A princípio ele resistiu, mas para o bem da paz, acabou cedendo. Ele aceitou o cargo desejando prestar um bom serviço, mas descobriu que a vida que os monges levavam, não refletia na entrega incondicional que deveria caracterizar o seguimento a Cristo. Os monges não puderam suportar suas contínuas advertências, seus conselhos, e sobretudo, a força de seu exemplo. Os monges resolveram então matá-lo. Deram-lhe uma taça de vinho envenenada, na qual haviam derramado uma substância fortemente venenosa. Mas o santo ao abençoar a taça do vinho envenenado, como fazia com todos os alimentos que comia, saiu dela uma serpente e a taça se quebrou. Depois disso, Bento abandonou o convento e voltou para sua amada solidão em Subiaco, retomando a vida de eremita. Porém muitos discípulos queriam segui-lo e em poucos anos, Bento fundou nada menos que doze mosteiros. Foi assim que ele começou a organizar a vida monástica comunitária. Entre esses doze conventos, três ficavam na encosta de uma montanha, onde não havia água. Os monges tinham que descer para buscá-la no lago. E isso não só era muito cansativo, mas apresentava riscos. Então os monges pediram autorização a Bento para se mudarem para um local mais adequado. Bento pediu que eles esperassem, e acompanhado com um dos monges, subiu a montanha, escolheu um local perto dos conventos e marcou com três pedras. No dia seguinte os monges notaram que do local jorravam filetes de água, que logo formaram um córrego descendo montanha abaixo. Por inveja de Bento, e propiciando uma tentação ao demônio, um sacerdote chamado Florencio, que morava nas proximidades, encheu-se de ódio pelo santo, e tentou matá-lo enviando-lhe um pão envenenado. Mas Bento conhecendo-o por revelação, ordenou a um corvo que levasse o pão para um lugar onde não pudesse causar mal a ninguém. No entanto Florencio não cessou seus ataques, chegando ao ponto de introduzir em um dos conventos sete jovens para tentar os monges. Bento sabendo que o objeto de toda ofensiva era ele, levando consigo alguns dos seus discípulos resolveu mudar-se. Foi morar na região de Monte Cassino, durante a partida de Bento. Florencio se sentindo vitorioso, saiu ao terraço de sua casa para ver a partida de Bento. Entretanto, o terraço ruiu e Florencio morreu. Um dos discípulos de Bento chamado Mauro, foi pedir ao mestre que retornasse, pois o inimigo havia morrido. Mas Bento chorou pela morte de seu inimigo, e também pela alegria de seu discípulo, a quem impôs uma penitência por regozijar-se pela morte do sacerdote invejoso. Chegando no Monte Cassino na Itália, Bento começou a pregar o Evangelho para as pessoas. Com a pregação e os inúmeros milagres que fazia, inclusive vários exorcismos, a população começou a se converter. E assim a população de Monte Cassino derrubou o Templo de Apolo. No lugar Bento plantou uma cruz e começou a construção do mosteiro, a famosa abadia de Monte Cassino, que foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial e posteriormente restaurada. Bento foi o primeiro a organizar os monges. Antes eles viviam como eremitas, isolados, sozinhos. Os mosteiros fundados por ele fazem parte da Ordem de São Bento, o Ordem dos Beneditinos. A primeira ordem monástica da história que atraiu a atenção de muitas pessoas da alta sociedade. As famílias nobres de Roma, começaram a mandar seus filhos para estudarem nos mosteiros fundados por São Bento. Santo Plácido e São Mauro, estavam entre os alunos de São Bento. Bento discerniu pela vocação ao ponto de passar a regra para sua irmã. E ela tornou-se a fundadora do ramo feminino, as Beneditinas. Não demorou muito. Muitas jovens começaram a seguir Cristo nos passos de São Bento e de Santa Escolástica. Dos mosteiros beneditinos ergueram-se 23 papas, 5 mil bispos e 3 mil santos. Santa Escolástica morreu em 10 de fevereiro de 547. E Bento morreu em 21 de março do mesmo ano. No mesmo ano de sua partida, ele anunciou o dia para alguns dos seus discípulos. Para os que moravam com ele recomendou-lhes que guardassem silêncio sobre o que haviam ouvido. E para os que viviam longe indicou que um sinal lhes seria dado quando sua alma saísse do corpo. Quando faltava seis dias para ele morrer, ele mandou cavar sua própria cova. E no mesmo dia de sua partida, dois de seus discípulos, um no monastério e outro distante dele, tiveram uma mesma e idêntica revelação. Eles viam um caminho com adonados tapetes e luzes resplandecentes que saía do mosteiro, e se dirigia ao céu. No alto um homem de aspecto venerável e luminoso. O homem perguntou se eles sabiam que caminho era aquele que estavam contemplando. Eles responderam que não sabiam. O homem lhes disse, este é o caminho pelo qual Bento, o amado do Senhor, subiu ao céu. E assim ao mesmo tempo em que os discípulos presentes assistiram à morte do santo varão, os ausentes a conheceram graças ao sinal que lhes havia sido dado. Sua fama de santo milagreiro só aumentou ao longo dos séculos, e em 1220 foi finalmente canonizado. De acordo com a tradição, São Bento de Núrcia, foi santificado por ter vencido duas ciladas armadas pelo diabo, nas quais lhe é oferecido um cálice de vinho envenenado e um pedaço de pão também envenenado. Além disso, em muitas vezes fora tentado efetivamente pelo diabo, além de ser ofendido e insultado de tal maneira que os irmãos de hábito que estavam ao seu redor, podiam escutar as ofensas que ele recebia. O santo varão, como também é chamado, vence o tentador utilizando-se do sinal da cruz e da oração contida na cruz medalha, que for esculpida nas paredes de um mosteiro. Ah! E por falar nisso, no próximo vídeo contaremos a história de como surgiu a cruz medalha de São Bento. Quem conhece essa medalha, sabe o quanto ela é poderosa para os que a possuem com fé. Ela é livre dos males espirituais em pessoas e animais e é comum algumas pessoas enterrarem nas casas em construções para o bem dos moradores. Enfim, contaremos a história dela no próximo vídeo. Dando continuidade à história de São Bento, ele é o padroeiro da Europa e da Alemanha. A sua imagem geralmente é representada com o livro das regras. Um sino que representa a voz de Deus. Um copo quebrado e a serpente representando o veneno. Um corvo com um pedaço de pão no bico. Em memória ao pão envenenado, que recebeu do sacerdote invejoso, e uma vara representando a disciplina. Seu dia litúrgico é 11 de julho, dia em que as suas relíquias foram trazidas para a cripta da abadia de São Bento, no centro da França.